Hoje no Conquista e Resultados nós vamos analisar este microfone de lapela para ser usado em celulares com conexão USB tipo C. Acompanhe aí! Olá, eu sou o Gil Carvalho e você está no Conquista e Resultados. Nesse canal eu falo sobre câmeras, falo sobre microfones, dou dicas e faço tutoriais de fotografia e produção de vídeo para você que é iniciante. Se você é novo por aqui, já aproveita e se inscreve que tem muita coisa legal aqui no Conquista e Resultados. Muito bem, no vídeo de hoje nós vamos então mostrar para vocês e vamos fazer uma análise deste microfone de lapela para celulares com conexão do tipo USB-C. Como muitos de vocês já sabem, a maioria dos celulares de hoje em dia não tem mais aqui esta entrada para microfone ou para headphone do tipo P2. Então muitos celulares que estão saindo hoje em dia já estão saindo apenas com a entrada, a conexão USB-C. Isso se torna um problema para algumas pessoas porque muitos de nós ainda temos o nosso bom headset ou nosso bom e velho microfone com o plugue P2. E no caso aqui dos celulares, o plugue é um plugue P2 do tipo TRRS, que é esse que tem aí três tracinhos que eu estou mostrando em detalhe e que popularmente é chamado de plugue P3. Porém, como alguns celulares não tem esta entrada P2 e como o celular só tem a entrada USB tipo C, você acaba sendo forçado a utilizar um adaptador do tipo USB-C P2. Então para resolver esse problema, alguns fabricantes têm feito microfones que já vêm com a conexão do tipo USB-C, para que você possa ligar direto no seu celular e já sair falando. Esse microfone que eu tenho aqui é um microfone genérico, ele custa aí no mercado em torno de R$40 a R$50. Existem aí microfones de melhor qualidade, como esse da Boia que eu estou mostrando para vocês aí no detalhe, tem também de outros fabricantes. Mas aqui nesse vídeo eu vou testar esse microfone, plugando ele no meu celular, que tem apenas a entrada USB-C e vamos fazer um teste de áudio. Em seguida eu vou pegar o microfone de lapela do tipo P2 TRRS, ou seja, P3, e vou ligá-lo no meu celular que tem a entrada tradicional P2, para que vocês possam ver a diferença entre o áudio desse microfone, que é genérico e é do tipo USB-C, e o microfone P2. Se você quer saber mais sobre como ligar um microfone de lapela no celular, ou como ligar um microfone do tipo P2 no celular, aqui nos cards ou na descrição tem link para vídeos mostrando isso. Vamos então primeiro dar uma olhada no microfone, vamos ver a extensão do cabo dele, a constituição da cápsula dele, e também vamos olhar em detalhe a conexão do tipo USB-C, e em seguida vamos fazer então o teste de áudio dele, e confrontar esse teste de áudio com um microfone de lapela, que é o microfone mais empregado aí no mercado, perfeito? Vamos então ver então como vai sair esse nosso microfone USB-C genérico, microfone de lapela para celular, vamos lá. Bom, analisando o que vem dentro da caixa do microfone, você vai encontrar o microfone e vai encontrar essa bag, esse case que ajuda você a transportar o seu microfone quando você precisar. Vou livrar um pouco aqui a mesa para a gente poder mostrar mais o microfone mais de perto. Bom, como vocês podem ver, ele vem enrolado, aqui tem esse strap, essa proteção aqui que envolve o cabo dele, esse microfone tem um cabo de 1,5m, então é o suficiente para você plugar na sua lapela, e colocá-lo plugado também no celular que vai no seu bolso ou na sua cintura. Aqui nós temos a conexão do tipo USB-C, que você pode ver em detalhes, a vantagem da conexão USB-C é que você pode utilizar de qualquer forma no seu celular, ou seja, você pode plugar em qualquer um dos lados, não existe a parte inferior, a parte superior, ou cabeça para cima, ou cabeça para baixo, como o pessoal fala. Então, do jeito que você plugar no seu celular na entrada USB-C, esse plug vai encaixar. Bom, e o microfone já vem montado aqui para você com a presilha e com a espuminha dele que reveste ele aqui. Esta é a cápsula do microfone. É uma cápsula normal aí, que a gente vê nos microfones mais comuns. Quando você tem um microfone de melhor qualidade, essa cápsula aqui na lateral, ela tem um pouco mais de material metálico, né? O que reflete uma cápsula de melhor qualidade quando você tem aqui alguma coisa metálica utilizando aí na construção do microfone aqui na cápsula. Não é uma regra, mas na maioria das vezes, os microfones com partes metálicas aqui são microfones um pouco melhores, perfeito? Perfeito, então. Está gostando aí do review desse microfone de lapela USB tipo C? Se está gostando, deixe o seu like aí e lembre-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos, perfeito? Vamos, então, agora aos testes de áudio com este microfone e depois vamos compará-lo com outro microfone, um microfone comum de plug do tipo P2, TR, RS ou P3. Vamos lá, então. Vamos, então, iniciar os nossos testes com o nosso microfone de lapela do tipo USB-C. No momento, vocês estão ouvindo o áudio da minha câmera, a câmera do meu celular, porque o microfone está aqui, ó. Ainda está desconectado. Ou seja, você está aí ouvindo o áudio da minha câmera, exatamente para vocês verem a diferença entre o áudio que você capta normalmente aí na câmera do seu celular e o áudio que vai ser captado por esse microfone. Eu estou utilizando, como vocês podem estar vendo aí no detalhe, esse celular que ele tem apenas a conexão USB-C. Ele não tem aquela entrada P2 que normalmente os demais celulares têm, onde você pluga. Então, exatamente por isso, eu vou utilizar esse microfone com conexão do tipo USB-C. Ele está colocado aqui na minha lapela. Eu não coloquei ele por dentro, é só para a gente poder fazer esse teste mesmo, mas quando você for utilizar, obviamente, você vai colocá-lo aqui e vai embutir por dentro, botar ele bonitinho. Aqui é só um teste de áudio, né? Então, nós vamos ver aqui. Vou colocar ele aqui. Se por acaso o vídeo der um corte, é porque eu precisei cortar para começar a gravar corretamente aqui, sem que faça nenhum estalo, nenhum barulho aí no ouvido de vocês, tá ok? Então, eu vou colocar aqui. Pronto. Quando você pluga o microfone aqui no celular, na conexão USB-C, aparece, no caso desse celular da Samsung, a informação que está gravando com o microfone externo. Então, este aqui é o áudio do microfone de lapela do tipo USB-C, ligado diretamente aí na câmera do meu celular. Esse celular que tem apenas a entrada USB-C. Agora, eu vou pegar o outro celular que eu tenho, que tem a entrada P2, e nesse celular eu vou plugar o microfone, o Boya BY-M1, que é um microfone apropriado para você utilizar tanto em celular quanto no PC ou no gravador digital. Então, eu vou pegar o Boya BY-M1 e vou ligar na entrada P2 desse celular, que é da mesma marca, é apenas um modelo antes desse que eu estou testando aqui. Então, a qualidade de áudio deles deve ser bem próxima. Então, vamos ver, então, o áudio agora com o Boya BY-M1. Vamos lá. Muito bem, agora já estamos falando com o microfone Boya BY-M1 aqui na minha lapela. Você pode estar vendo aí no detalhe. Ele está ligado sem precisar de nenhum adaptador aqui no meu celular. Você utiliza aqui no Boya esta unidade de alimentação para fazer o chaveamento do jeito que você quer. se você quiser utilizá-lo com o celular, você deixa em OFF a unidade de alimentação aqui. Você deixa em OFF. Se você quiser utilizar ele com o seu PC, com o gravador digital, você vai colocar uma bateria aqui no compartimento de alimentação e vai ligar aqui, vai colocar em ON. Esse microfone, ele tem bastante cabo. Você pode ver que eu estou até com o cabo enrolado aqui. Dá mais ou menos 6 metros. É um microfone que tem bastante review aqui no canal. Dá uma clicada aqui na descrição que tem uma playlist completa desse microfone, o Boya BY-M1. E também nas telas finais eu vou deixar aqui no canal mais informações sobre esse microfone e outros microfones aqui no canal. Então, esse aqui é o teste do microfone Boya BY-M1 ligado aqui no meu celular através da entrada P2 TRRS ou a entrada P3 que é essa entrada de fone de ouvido comum que você tem em contra nos celulares de dois anos para trás. Os celulares mais novos, como eu falei, a maioria deles já está vindo apenas com a entrada USB-C. Beleza, então agora presta atenção aqui no final do vídeo, nas telas finais eu estou deixando links para duas playlists bem legais aqui do Conquite Resultados. A primeira é a playlist Melhores Microfones. A segunda é a playlist Melhores Microfones de Lapelas para Celular. Então você, clicando aqui nas telas finais ou na descrição, você vai encontrar vários vídeos falando sobre microfones que você pode curtir, maratonar e saber mais sobre que tipo de microfone é mais adequado para você utilizar com o seu PC, com a sua câmera e principalmente com o seu celular. Lembre-se de se inscrever no canal, de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado!